Bem-vindos ao quarto de veloz. Este lugar existe entre o sonho e a realidade, entre a mente e a matéria. Ok, ok, relaxem, eu não tô maluco. Essa é só uma frase famosa dita pelo Igor, um personagem recorrente em Persona. Persona é uma série de JRPGs bem famosa, que por si só já é uma série derivada de outra, sendo Persona um sucessor espiritual de Shin Megami Tensei If, que por sua vez foi um spin-off da série original Shin Megami Tensei. Atualmente, Persona possui cinco jogos principais e vários spin-offs bem malucos nos mais variados gêneros. Mas neste vídeo, não estaremos falando de Persona como JRPG, não é mesmo? Persona 4 Arena foi lançado em 2012, foi desenvolvido pela Arc System Works em parceria com a Atlus. Persona 4 Arena é um jogo de luta baseado na série famosa dos JRPGs, Persona. Kazuhisa Wada, um membro da staff da Atlus, sempre quis atingir outras audiências com a série Persona. Ele acreditava nesse potencial. Não é à toa que após conversas com outros produtores e designers, eles chegaram à conclusão de que um jogo de luta seria legal, já que eram todos eles fãs do gênero. E então Persona 4 Arena começou a ser desenvolvido. Apesar de muitas confusões sobre isso, Persona 4 Arena não é um tagfighter. É um anime fighter até que bem tradicional, na verdade. Sendo um jogo de luta 2D com dois personagens se enfrentando. Porém, eles podem e vão utilizar os seus personas durante o combate. E é daí que vem essa confusão de ser um tagfighter, porque às vezes parece que tem quatro personagens na tela. Mas, relaxem, está longe de ser um jogo que todo mundo é puppet character. Não é assim não, tá? O jogo conta com 13 personagens, vindo de Persona 4 e do seu predecessor, Persona 3. Sendo estes os dois títulos mais famosos da série Persona. Quer dizer, os mais famosos até o lançamento do Persona 5, que ficou super gigante também recentemente. O modo história do jogo tem um estilo visual novel, e sua história se passa algum tempo depois do final de Persona 4, sendo um adendo canônico ao jogo, o que foi uma jogada inteligente, já que daria ainda mais motivos para os fãs de Persona comprarem o jogo. Foi a primeira parceria que o time de Persona teria feito com outra empresa para o desenvolvimento de um jogo. Mas deu muito certo. No seu lançamento, o jogo foi extremamente bem recebido pela crítica pelos fãs de Persona e pelos fãs de jogos de luta. Durante a sua primeira semana, a versão de PS3 do jogo ficou em segundo lugar em vendas entre todos os jogos, vendendo mais de 128 mil unidades. Enquanto a versão de Xbox vendeu aproximadamente apenas 10 mil. O jogo vendeu mais que todos os outros jogos de luta da época durante algum tempo. Ou seja, o jogo ultrapassou as projeções de vendas da Atlus, chegando a 220 mil cópias vendidas em outubro de 2012. E é claro, como ele ultrapassou essas projeções de vendas, isso resultaria em conversas sobre uma futura sequência. Apesar de Persona 4 Arena ter sido feito de uma forma espontânea, pensada para ser um projeto único e diferente, o sucesso disse diferente. E Kassu Rizawada já antecipava que haveria um segundo jogo. E foi o que fizeram. Persona 4 Arena Ultimax, então, foi lançado, aumentando o número de personagens e melhorando a gameplay baseando no feedback recebido do primeiro jogo. Esta versão foi publicada em conjunto pela Atlus e a SEGA, e é esta que nós receberemos no remaster, tá? Lançado em 2013, Persona 4 Arena Ultimax se passa imediatamente após Persona 4 Arena, e foi criado para ser um fechamento da série Arena. Sua gameplay foi vista como superior ao primeiro jogo, e foi também recebido pela crítica e pelos fãs muito bem. O jogo vendeu cerca de 280 mil unidades e contava também com vendas de DLCs de personagens e acessórios. Vale lembrar que a versão que vamos ter em 2022 parece ser uma versão definitiva, que virá com tudo já desbloqueado sem a necessidade de compra de DLC alguma. Ultimax conta com um roster muito maior de personagens, tendo os 13 presentes no jogo original e 8 novas adições, totalizando 21. Mas não só isso, vários personagens têm o seu Shadow Type, que, apesar de serem o mesmo personagem, eles são diferentes da sua variante normal. Shadow Types possuem um estilo diferente de se jogar, até porque eles criam barra mais rápido, mas também eles não podem usar algumas mecânicas como o Burst, por exemplo, sendo assim exigindo que sejam usados de forma mais agressiva, alto risco e alto recompensa. Por fim, após muito tempo de espera, nós vamos finalmente ter portes para a nova geração de Persona 4 Arena Ultimax, uma versão definitiva, aparentemente um remaster, possivelmente com algumas melhorias e, quem sabe, futuros balanceamentos. Então é isso, esse vídeo fica por aqui, isso é Persona 4 Arena Ultimax, e eu espero que você tenha gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri